Melos. Melos é o grande mestre do pequeno conselho do rei Viserys e Targaryen. Melos estudou na Cidadela para se tornar membro da Ordem dos Mestres. Casa do Dragão, temporada 1. Nove anos de reinado do rei Viserys e Targaryen, Melos participa de uma reunião do pequeno conselho na Fortaleza Vermelha. Quando a discussão se volta para o tópico do próximo Torneio dos Herdeiros, o rei pergunta a ele se suas previsões sobre a data de nascimento da Rainha Emma estarão corretas. Melos responde que ele esteve nas cartas da lua e a estimativa é a mais precisa possível. Viserys também está convencido de que a criança será um filho, mas Melos aconselha cautela, pois não há como saber com certeza o sexo do bebê no útero. Mais tarde naquela noite Melos está cuidando de uma ferida infectada, que não está cicatrizando, nas costas do rei em seus aposentos privados com a ajuda de Mestre Mikon. Melos sugere que as sanguessugas sejam aplicadas, mas Mikon recomenda a cauterização, com a qual ele concorda. Ele é instruído por Soroto e Gotover, a mão do rei, a manter a aflição em segredo. Melos participa de uma pequena reunião do conselho em que as ações do príncipe Daimon com a patrulha da cidade e os criminosos de Porto Real são discutidas. Durante o torneio do herdeiro, Melos convoca o rei aos aposentos da Rainha Emma, pois ela está tendo dificuldades no trabalho de parto. Ele informa Viserys que a criança está na culatra e as tentativas de transformá-la falharam. O rei exige que Melos faça algo para a dor, mas ele já deu à rainha tanto leite de papoula quanto pode sem prejudicar o feto. Mais tarde, ele aconselha Viserys que ele deve escolher salvar um ou perder os dois e que eles têm que agir agora ou deixar para os deuses, com o rei dando seu consentimento para salvar o bebê. Melos então realiza o procedimento em Emma libertando a criança de seu ventre, matando a rainha por perda de sangue. Ele anuncia a Viserys que a criança é um menino e pergunta se ele e a rainha escolheram um nome, ao qual o rei responde Baelon. Melos então percebe que a criança começa a engasgar em seus braços. Melos assiste ao funeral da rainha Emma e do príncipe Baelon enquanto são cremados pelas chamas do dragão Sirax. Na pequena reunião do conselho discutindo a sucessão, Melos apoiando os argumentos de Otto, afirmando que Daimon sendo o herdeiro incontestável poderia desestabilizar o reino. Depois que Viserys rejeita o ponto de Otto de remover o príncipe do poder, Melos permite que ele mantenha seu lugar na corte, mas insinua que Daimon poderia estar disposto a assassiná-lo para tomar o trono de ferro, que o rei rejeita com raiva. Melos então oferece que pode ser sábio para Viserys nomear um sucessor, permitindo que Otto sugira a rainha. Quando Lord Leonel Strong objeta que nenhuma mulher ocupou o trono em 100 anos, Melos responde que é apenas por tradição e precedente. O rei recusa a ideia de escolher entre seu irmão e sua filha, e a discussão termina com um furioso Viserys repreendendo seu pequeno conselho por se comportar como corvos brigando por cadáveres enquanto ele ainda está de luto por sua esposa e filho. Na torre da mão Melos é ordenado a enviar prontamente uma mensagem por corvo para Vila Velha por Otto. Melos mais tarde participa de uma pequena reunião do conselho, durante a qual Daimon teria realizado uma festa comemorativa em uma casa de prazer na Rua da Seda e teria apelidado Baelon de herdeiro por um dia. Melos está presente na cerimônia de nomeação de Hainera como princesa de pedra do dragão e herdeira do trono de ferro. Nos livros Em Fire e Blonde, houve na verdade dois grandes mestres durante a maior parte do reinado de Viserys e, Hunsiter e depois Melos. A série de TV aparentemente condensou ambos em um personagem. Hunsiter foi nomeado grande mestre em 101 d.C. no final do reinado do rei Jailhaerys, poucos meses antes da morte de seu segundo filho Baelon despertar a necessidade do grande conselho em Arrhenhal. Jailhaerys morreu apenas dois anos depois e Viserys o sucedeu, enquanto Hunsiter continuou a servir como grande mestre até sua própria morte em 112 d.C. Suas crônicas desta primeira década são concisas e imparciais, tentando não mostrar preconceitos. O conclave de Arquimestres nomeou Melos como substituto de Hunsiter. Ele era considerado uma voz moderadora no pequeno conselho, pedindo um compromisso entre as facções cada vez mais divididas que se formavam na corte real Melos era politicamente neutro e seu único objetivo era garantir a estabilidade do reino. Por um lado, isso o fez frequentemente aconselhar o rei Viserys a perdoar as frequentes indiscrições de seu irmão desonesto Daimon. Por outro lado, Melos era tão dedicado a garantir a estabilidade que pediu forçar a filha de Viserys, Hainera, a um casamento político sem amor para unificar ainda mais o reino. Melos era um sábio conselheiro político, mas talvez não o melhor médico do reino. Ele era um pouco antiquado quando se tratava de medicina e preferia tratar muitas doenças com sanguessugas frequentes, enquanto mestres mais jovens alcançavam mais sucesso com poções medicinais e tinturas químicas. Coincidentemente, nos livros, tanto o grande mestre Hunsiter quanto Sola Holdvesterem da Guarda Real morreram com poucos meses um do outro no ano 112 d.C., dois anos antes do casamento de Hainera. Na série de TV, o papel de Melos foi estendido para trás no tempo para se fundir com o papel de Hunsiter no início do reino de Viserys. Por outro lado, os trailers mostraram que o papel de Ahold foi expandido no tempo, aparentemente fundindo-o com aspectos de outros personagens da Guarda Real, de modo que ele ainda está vivo no final do reinado de Viserys e ambas as versões de TV são personagens de condensação, nos livros. Melos e Ahold Visterlyn nunca se conheceram, mas não. Segundo o trailer, as versões de TV são mostradas lado a lado.